Agora a gente traz informações da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu inscrições para concurso público com 27 vagas imediatas para os cargos de professor adjunto e auxiliar. A UFRN de professor adjunto e auxiliar são feitas pelo SIGRH, através do menu concursos e estão abertas até o dia 12 de julho, através do link ufrn.br barra institucional barra concursos. O edital já está disponível. Para o campo de Natal são 10 vagas. A taxa de inscrição é diferente para cada vaga. Para a professora adjunto A com dedicação exclusiva R$ 220,00, professora adjunto A com carga horária de 40 horas semanais R$ 150,00, professora adjunto A com carga horária de 20 horas semanais R$ 80,00 e para a professora auxiliar com carga horária de 20 horas semanais R$ 50,00. É necessário efetuar o pagamento até o dia 15 de julho. A prova escrita acontece em 9 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, em Natal, e as outras etapas do processo têm previsão de acontecer entre os dias 10 de outubro a 28 de outubro.